McLaren estabelece deadline para poder voltar a competir no topo. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e hoje vamos ter um vídeo só da McLaren. O pessoal tem pedido aí, algumas pessoas têm reclamado, mas o fato é que saem mais notícias sobre as três principais do que sobre as demais. Isso é absolutamente normal. 80% do conteúdo dos principais portais vem de Mercedes, Red Bull e Ferrari. E aí, de vez em quando, você tem alguma coisa mais interessante sobre as demais. Mas vamos lá, sem enrolação. Primeiro, vamos começar com Lando Norris. Norris confirmou que teve conversas com a Red Bull, mas não somente com a Red Bull, com praticamente todas as equipes do GRID. A declaração do Norris veio após o Christian Horner afirmar que tentaram, sim, alguma coisa com o Norris, mas aí no dia seguinte ele apareceu assinando pela McLaren novamente. Então a Red Bull tinha um interesse genuíno no Norris, obviamente para a vaga do Pérez, que hoje é do Pérez. E o Norris confirmou essa conversa, mas falou que é algo extremamente normal da Fórmula 1, que todos os pilotos conversam com todas as equipes, que ele, Norris, começou a ver as suas opções quando o contrato com a McLaren estava acabando. Então ele conversou com todo mundo, com várias pessoas, vários representantes, para ver qual que era a melhor opção para a sua carreira. No final das contas, ele quis assinar um contrato longo para não ter que ficar pensando nisso com frequência e está muito feliz na McLaren. e quando estiver chegando o final do contrato dele com a McLaren, também vai fazer o mesmo procedimento de conversar com a galera. Então tudo está em aberto e é um movimento super natural da Fórmula 1 nos seus bastidores. Os pilotos conversam com todos. O interessante é a Red Bull ter esse interesse de forma pública, aberta, e já ter ido atrás do Norris. Isso pode indicar que mais pra frente tentem outra investida no piloto britânico? Sim, pode acontecer, já que o Norris é considerado uma promessa, é considerado um piloto para estar brigando lá na frente. Já há umas duas temporadas vem carregando a McLaren e sim, nós temos um Norris com uma boa perspectiva de futuro, seria um bom ativo, uma boa assinatura para a Red Bull. Qual a sua opinião? Gostaria de ver o Norris na Red Bull ou em alguma outra equipe ou você prefere ele na McLaren mesmo? Diz aí nos comentários. Agora vamos para duas matérias bem interessantes sobre a McLaren, uma do The Race, que fala sobre a situação da equipe no desenvolvimento para 2023, e uma outra do Racing News, que é uma entrevista do Zac Brown falando sobre o deadline da equipe. Então o The Race coloca o seguinte, a McLaren enfrenta problemas de curto e médio prazo que atrapalham bastante o desenvolvimento do carro de 2023. Isso começou lá em 2022 mesmo, no início da temporada, quando tinham problemas de freios, e isso se mostrou algo um pouco complicado porque a equipe precisava solucionar esse problema e também teve que deixar as atualizações e as pesquisas para mais tarde. Você não tinha como resolver tudo de uma vez. E esse atraso em uma área acabou gerando um efeito em cadeia que o carro de 2023 também foi afetado. Eles tiveram que começar depois do programado desenvolvimento do carro de 2023 e também com menos pessoal do que gostariam. A McLaren estava sofrendo com a falta de gente qualificada, principalmente na parte de engenharia, coisa que eles começaram a mudar no final do ano passado fazendo contratações. Então a temporada 2023 já começou um pouco atrasada para a McLaren no desenvolvimento do seu carro, porém, eles têm mais pessoal e mais pessoal qualificado, que é o mais importante, para desenvolver o carro ao longo da temporada. Tentando sair do copo meio vazio e indo para o copo meio cheio, o ex-chefe da equipe, o Andrea Seidel, chegou a falar que eles estavam em uma posição animadora porque apesar de toda a reestruturação que a equipe vem passando há cinco anos e de todas as dificuldades da temporada 2022, conseguiram disputar contra a Alpine, que é uma equipe que segundo o Andrea Seidel está mais organizada e está mais bem preparada para a disputa de um Mundial de Fórmula 1, além de ser também uma equipe de fábrica, o que obviamente coloca a McLaren com um sorriso no rosto. Então para o Andrea Seidel e para a McLaren foi até uma temporada razoável, uma temporada boa dadas as dificuldades que a equipe enfrentou e que acabaram influenciando também nesse carro de 2023. 2023. Só que não para por aí, tem a entrevista do Zac Brown que é muito interessante, que ele fala justamente dos problemas da equipe e por que 2025 é o prazo máximo para estarem brigando por títulos. O Zac Brown fala da deficiência do túnel de vento da equipe, que eles estão refazendo, estão buscando dar a sua modernizada, eles têm uma certa problemática de logística com relação ao túnel de vento, já que eles não têm o túnel de vento próximos. Existe também toda a estruturação que está sendo feita já há algum tempo, com a chegada do Zac Brown. A McLaren tem crescido também em outras categorias do esporte a motor, como a Fórmula E, como a Indy, como a Xtreme E. Então eles estão tentando ver o copo meio cheio. Só que o importante aqui é que o Zac Brown fala que em 2023 eles não terão necessariamente um nível de competição altíssimo, porque ainda estão estabelecendo as suas bases, indo um pouco aí na ideia do que o André Açaí do havia citado. Para 2024, eles têm, de acordo com o Zac Brown, não é um tipo talvez, eles têm que estar brigando por pódios, por vitórias, por algo mais concreto do que simplesmente ficar ali em décimo, em sétimo, em sexto. E em 2025, não há desculpas ainda, de acordo com o Zac Brown, você tem que brigar por títulos, você tem que brigar por vitórias de forma mais consistente. Ou seja, a McLaren quer até o final desse regulamento atual, que é em 2025, brigar consistentemente lá na frente. Esse é o planejamento de reestruturação da equipe. Para quem não sabe, a McLaren passou por uma crise absurda na década ali de 2010. Quando o Zac Brown assume a equipe, ela estava vindo do seu pior período na história da Fórmula 1 e desde então vem subindo aos poucos, só que, claro, eles não têm mais o mesmo impacto no grid como já tiveram em outros anos. E a ideia é você reestabelecer a McLaren como uma das grandes, como uma das principais equipes. A Ferrari também ficou embaixo um tempo, voltou. Você tem a Red Bull, que também ficou sem ganhar por um tempo, voltou. E você tem a Mercedes, que agora em 2022 teve a sua pior temporada em o quê? Nove, dez anos. Portanto, você tem equipes que estão caindo e levantando. E a McLaren está levando muito mais tempo para isso. É uma equipe que estava muito bagunçada. A situação interna da McLaren fora da divisão de automobilismo também não é muito legal. você tem uma empresa que, no geral, está passando por dificuldades. E a McLaren com o Zac Brown quer voltar a ter relevância na Fórmula 1, não simplesmente ser uma equipe de meio de pelotão. Se conseguirem alcançar esse objetivo, será fantástico. Você ter uma McLaren da vida lá em cima seria excepcional, assim como ter, por exemplo, uma Williams também seria muito legal. Só que esse deadline de 2025 me parece um tanto quanto realista se realmente conseguirem melhorar a infraestrutura, melhorar pessoal e colocar tudo isso em prática com o teto orçamentário, já que o teto orçamentário ajuda, mas atrapalha, né? Ele ajuda porque não deixa as demais escaparem muito, mas atrapalha porque você também não pode enfiar o tanto de dinheiro que gostaria para resolver os seus problemas e assim ter um ganho mais rápido. Mas qual a sua opinião sobre esse deadline do Zac Brown? Você acha que a McLaren tem capacidade para isso? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!